Eu trago um fado escondido Onde o fado é mais sentido E antes de ser fado é mais Onde o fado é mais sentido E antes de ser fado é mais Eu trago um fado guardado Dentro da palavra amor Eu trago um fado guardado Dentro da palavra amor Onde o fado é mais fado E antes de ser fado é dor Onde o fado é mais fado E antes de ser fado é dor Trago um fado que nasceu Na palma da minha mão Trago um fado que nasceu Na palma da minha mão Onde o fado é teu e meu E antes de ser fado é paixão Onde o fado é teu e meu E antes de ser fado é paixão Eu trago um fado escondido Na palma da minha mão Na palma da minha mão Eu trago um fado escondido